E aí pessoal, recontinuando aqui né, a última parte nós chegou aqui, do líder desta vilinha, descobrimos, pegar energético, olha só, descobrimos que tem um vovôzinho lá que tem um mercado, que ele faz várias trocas né, por itens, descobrimos que nós temos que subir no apartamento do cara, que ele deve saber sobre o mundo dos humanos, não é aí? Eles sabem sobre o mundo dos humanos, e nós temos que ir lá, estou perdido na favelinha Sim, exatamente isto Eles tem noção então, de que aqui era o mundo dos humanos antes né, muito bizarro Olha o brechó, o brechó da velha, lembra que ele se passou aqui? Tinha essa placa da vovózinha, mas está voltando tudo comigo né, nossa que triste O apartamento dele é para cá Nós deu a volta né, deixa eu ver Olha os caras trabalhando ali Caralho mano, nós não foi para cá Um cabeludão ali, vida louca do reggae Cheio de dreads Korenanyo Aí sabe, a corezade matou o gato Ai ai Ixi, estou com bug Perdi a noção do controle, o controle ficou invertido, eita porra Caralho, o controle inverteu Coisa satânica Maléfico isto aí Hum hum, sou ele do anário Estupim, estufiquitupim Que isto? Como que é o meu inventário? Eito Deligético De ser misterioso o cofre O cofre Exavilar Vish E como eu vou saber que porra está escrito aqui, mano? Vou deixar essa bosta para lá Eito Nós não falamos com esse cara aqui, né? Ruxi 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 Desculpa Desculpa a minha voz aí, pessoal Está meio estranha, né? Mais do que o normal O que é isso aqui? Ele é badouro Ruxi 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 Então esse Momo aí Eu sei, devo sí Deve ter ficado com muita vontade De voltar para o mundo humano E nunca mais conseguiu Então Ele está tentando deixar o mais humano possível aqui, né? Cheio de tudo isso, está vermelho e satânico aqui O humano está aqui no teto A cara dele Suanito Sim, você verá Arigatou Tomando várias cachaças aqui em cima Tem que subir mais Olha só Levadorzinho ia me levar pra lá Porém, não está isso funcionando Ou será que está? Vou tentar subir por ali Cuidado com as latas de tinta Vai derrubar todo mundo que está lá embaixo Caralho, que favelinha maléfica Essa porra infinita Será que é um mundo aberto Totalmente gigantesco, infinito? Esse é o meu medo Quero investigar tudo Chegamos Olha ele Será que é ele? Olha, tem um humano ali O PC estrupou O Wi-Fi está podre Está tentando reconectar A senha que ele esqueceu O que é isto, meu pai? Extra muros Extra muros Olha que partezinha da Zora Lavanderiazinha Lavanderiazinha Quer dizer, cozinha Bem japa Altos forrozinhos Altos lixos Corredionário Ouvir Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha Tá porra Várias pesquisas Então ele não deve ser um mundo É esse É esse A porra Eu achei que ele era humano É difícil, velho Você tinha que saber, cara Posso mostrar O negócio Para ele Vixe Coitado, né? Olha só Vixe Vixe Esse é o O meu medo Procurar caderninhos Do mundo infinito Vou brincar aqui Oxi Quero brincar com a bolinha Quem sabe O que é isso aqui? Arranhamento? Esfatiamento E ao Estrupe tudo Desbagasse tudo Chega Vou estraçalhar mais isso aqui Porque é só desses É só Tapetinho chique Assim Será que é vários Montado Ou será que é um só Gatisticamente Ficando louco Satanicamente Socorro Ai A minha mente Está totalmente esbagazada O bosta Ai Estou Nubando Nubando demais Vamos ver o que mais tem Vai para cá Olha o quartinho dele Chique De roda para casa 2 Olha Videogame Ai Que triste Mistérios Mistérios E agora Será que dá para cá os cadernos Ou será que não Acabou a musiquinha A linda já olhou Vamos ver aqui Não tem nada Não dá para ter interação com ele Mas só o quadrado O que é isso aqui Banheiro Banheiro Não é utilizável Né Olha aqui Isto Partitura E sabe Uma de oito Vixe É coisa para achar Esse jogo vai dar um trabalho Para quem for zerar ele completo Vai ser mais de 6.728 mil milhões de itens Para pegar E aqui Podre Sostei Nada mais tem para se fazer Tá triste Coitado O 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 Simbolo de 2, olha uma boquinha. Será? Eu nem investiguei o caderno. É isso mesmo. Deixa eu ver. X. Já leu já. Partitura. O bosta. Petite e valsi. Que bom você tem essa. Eu não entendo de música clássica. Então eu tenho que ir lá investigar. Bora lá ver. Não sei nem se esse... Nem vai chegar lá. Vou ter que ir a pé. Partiu. Sairei do rio. Trouxa. Dá as horas de ser um gato. Agora eu quero ser um gato. Trouxa. Vou sair esbagaçando tudo. Vem. Se bem que eu já sou um gato. Porque o meu signo é de leão. Então. Trouxa. Gatisticamente. Prostitutisticamente. Mas eu gosto de ficar olhando cenários. Meu Deus do céu. O que é isto? O que pode ser isto? O cabeçudo. O que é isto? 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 Os variedades chiques, meu pai. Tudo está muito chique aqui, meu Deus. Lindo demais. Cadê? Por aqui. Será que tem que achar todos os amigos dele? Ou será que tem que achar só os cadernos? Ai. Meu Deus está coçando. Música maléfica. Olha só. Os badalinhos misteriosos pendurados ali. O robôzinho. Suba na vizinha. Não tem interação. Porta aqui é das horas. Desbagaçada. Nada tem para lá. Vamos ver aqui. Olha só. O que é isto? Artitura. Tudo muito bonito. Esta tonalidade vermelha. Bizarra. Parece o polio de sol do Fatal Frame 5. Que eu amo muito. Tá, porra. Olha isso. Lamparilhas das horas. Caderno. Olha só. Olha só. É mentira. É mentira. Centro da cidade. Triste. Olha. Uma cabinezinha com vários PC. Totalmente das horas. Deixa eu ver. Queria que eu pudesse ter a opção de dar save. Né? Resulta tênue. E agora? Espera. Será que tem alguma coisa lá? Será que não se conseguiu voltar lá? Só vou tentar ir lá e já vou encerrar. Mistério. Ai, coce meus olhos. Agora está ardendo essa porra. Talvez tenha alguma coisa lá em cima. Como que eu vou lá? Ela já foi lá. Talvez tenha alguma coisa para lá. Deixa eu ver aqui primeiro, né? Talvez tenha que botar tudo para ali. Olá. Tia Sheet. Quem sabe? Apreciando. Vai desconcentrar ele. Será que vai deixar cair? Coitado. Ficou em pânico. Vai tomar a surra depois. Você pode continuar chiando junto com a ceninha. Ficou em pânico. Coitado. Desculpa, manos. Vou fugir. Não, hein? Para onde eu vou, meu Deus? E... Tô. Talvez nesse tem que voltar lá. Então vou olhar por aqui. Como que eu faço para voltar? Por aqui. Trouxe. Altas interações severas. Extremamente secretas. Cadê? Alguma coisa misteriosa deve ter ali. Vou ver. Trouxe. Chegamos aqui. Um mistério misterioso deve ter aqui. Ai. Dá para não morrer aí. Já vou ter que encerrar. Me tomei no rabo. Porque não deu save. O que é isso? Olha só. Vou arrancar a plaqueta. Trouxe. E aí nós podemos descer pelo buraquinho do ventilador. Aí sabe. Vamos ver se nós descer lá. Dá save, né? Sim. Tchim. Que chique da zona. Mistério. Essa musiquinha misteriosa. Vários personagens que a gente já conheceu. E toque isto. Caderno. Deu save. Maravilha. Zibalter. É uma bactéria esses bichinhos aí. Eu estava pesquisando, né? Aquelas porcaria feia que parece um carrapato. É uma bactéria. Então, já que deu save. Vamos encerrando por aqui, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que estejam gostando. Espero que estejam amando. Porque eu estou extremamente tsuki com a mano. Então, tarigato. Fui embora e cheguei. Tchau. Tchau.